Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de sabão caseiro. Um sabão que rende muito e muito prático para fazer essa receita. Olha que sabão que espuma bastante, ele desengordura bem a louça e deixa o alumínio bem brilhando quando lava com ele. E também ele é bom para lavar algumas roupas e panos de prato. Vamos para os ingredientes dessa receita. Para essa receita eu vou estar usando 5 litros de óleo, aquele óleo de fritura. Aqui eu tenho 1 kg de soda. Na soda o vidro tem uma trava para que venha abrir com segurança, porque a soda é um ingrediente muito perigoso. Leia bem as instruções antes de usar. Aqui eu tenho 1 litro de água fervendo, em que eu vou acrescentando aqui nessa soda, para que ela venha derreter. Acrescenta com cuidado, pois ela superaquece. Observa só. E toma cuidado também com essa fumaça para não inalar. Procura sempre um ambiente bem arejado, aonde não tenha criança por perto, e nem animais de estimação, porque isso aqui é muito perigoso. E procura também usar uma luva e proteção. Aqui eu estou dissolvendo essa soda. Eu vou deixar ela aqui dentro desse pote. Vou mexer ela de tempo em tempo. Ela vai ficar aqui aproximadamente por 1 hora dissolvendo. Aqui eu tenho 250 gramas de sabão em pó. Eu acrescentei o resto da minha água fervendo aqui dentro, para diluir o meu sabão, para estar acrescentando depois na minha receita. Aqui já se passou mais de 1 hora. Eu mexi bem essa soda, mas ela não derreteu completamente. Ainda ficou um pouquinho no fundo, como eu já mostrei para vocês quando eu ergui essa colher. Vou estar despejando aqui dentro desta bacia a soda. Despeja com cuidado, pois é como eu falei, é perigoso isso aqui. Causa queimaduras graves. Vou colocar ela aqui dentro. Vou estar começando aqui com 2 litros de óleos, em temperatura ambiente. Eu vou acrescentar ele aqui, e vou mexer bem, para que venha já dissolver aquele restinho da soda que não havia dissolvido. Vou acrescentando o óleo aqui, mas toma cuidado, para o óleo não esbihar em você. Escolha uma colher que você fique de longe, para fazer o seu sabão. Estou aqui mexendo bem. Eu peguei 1 litro de óleo, e esquentei por 5 minutos no fogo. E estou acrescentando aqui no nosso sabão. Vou mexer um pouco de tempo. Vou acrescentar aqui também, mais 2 litros de óleo, que eu esquentei no fogo, por 8 minutos. Vou estar acrescentando aqui agora, para que esse calor, venha estimular a soda a derreter, e o sabão dar ponto mais rápido. Vou bater aqui. Bater bastante. A receita diz, que esse sabão deve bater ele, por 40 minutos. Aqui já tem mais de 40 minutos, que eu estou mexendo aqui, o óleo e a soda. Lembrando bem, aqui tem 5 litros de óleo. Óleo de fritura, em que, quando você fritar alguma coisa, é só ir reservando o óleo, dentro de uma garrafa descartável, para depois estar usando. Vou estar acrescentando aqui, e 300 gramas de água sanitária. Observa que, o meu sabão está longe, para dar o ponto. Ele está bem líquido. Bem líquido mesmo. Estou mexendo aqui. Agora eu vou acrescentar o sabão, que eu diluí, que era as 250 gramas, de sabão em pó. Agora, eu vou bater por mais um tempo. Observa que, esse sabão, ele vai ficando cremoso. Ele vai ganhando consistência. Eu estou batendo aqui, e quando estiver completando, aproximadamente, 1 hora e 20 minutos, eu vou estar mostrando para vocês, o ponto que ficou esse sabão. Eu acelerei aqui, o meu vídeo, para ganhar tempo, porque foi bem demorado. E se os ingredientes, estivessem frios, temperatura ambiente, ia demorar muito mais, para dar ponto, esse sabão. Observa como ele já ficou cremoso. Mas, vou bater por mais um pouco de tempo, e você observa, daí, que ele vai ficar mais consistente. Observa só. Eu havia batido por mais um tempo. Ele ficou como um mingau. Agora, esse sabão, já tem chegado ao ponto. Vou mostrar para vocês, vejam, olha como ele está bem, encorpado na colher. Bem mais firme. Então, agora, eu vou estar, informando, este sabão. Eu vou estar, reservando ele, dentro de potinhos, de margarina, para que eles venham a secar. Eu estou mostrando para você, a textura que ficou. Aqui, eu bati ele, por uma hora, e vinte minutos. Agora, eu vou estar, colocando eles aqui, para informar. E, após vinte e quatro horas, eu vou mostrar para vocês, como é que ficou o sabão. Mas, esse sabão, ele tem que ficar, curando por vinte e um dias, para depois usar ele. Aí, assim, você usa com segurança. Mas, o teste que eu fiz aqui, do meu sabão, para mostrar para vocês, ele só tinha, seis dias, de preparo. Aqui, ele tem vinte e quatro horas, de pronto. Olha como está firme. Já pode, desenformar, e levar ele, todo dia, no sol, para ir curando, para ele ir secando. Observa, como está o nosso sabão. Você faz assim, e desenforma ele. À medida que ele, vai secando no sol, ele vai ficando, cada vez, mais clarinho. Após, vinte e um dias, você pode usar ele, com segurança. Por enquanto, aqui, o meu sabão, só tem seis dias. E, ele está saboando bastante, e ficou muito bom. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha com alguém, e eu serei grata, a Deus, por sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir, trarei vídeos novo, aqui para o canal. Olha que sabão, que ficou muito bom. Após, vinte e um dias, você pode usar ele, com mais segurança. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.